Essa é mais uma do Tchê-Tchê Ela quer voltar, me pica em perdão Mas eu só aceito seu caminho de abençoção Sem me escondarem de sua frustração Não é Cristo eu pagar Quem vai voltar pra casa bêbado, joga a mão e diz Se for pra balançar, ela me encostar Se for pra miseria, passa longe de mim Você já me desvelou, já me despedaçou Com a parte eu já tolei, a outra nem cresceu Olha aí, quer cantar junto, vamos lá Meu coração não vai ser trem A parede pra você ter uma pele Sempre na vida e vou, vou, vou Pra que tá doendo Meu coração não vai ser trem A parede pra você ter uma pele Vou, 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 vou Sempre batendo em forma Assim você acaba Eu tô vivo em Alenquer Tem que respeitar, Alenquer é a capital do mundo Se for pra balançar, se for pra me ferir, passa longe de mim Você já me desvelou, já me desvelou, já me desvelou Já me desvelou, já me desvelou, já me desvelou Quem tá comendo água, já vou, 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 vou Se for pra balançar, conta comigo, vem, eu tô servindo Meu coração não vai ser trem A parede pra você ter uma pele Vou, 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 vou Sempre batendo em forma Para que tá doendo Meu coração não vai ser trem A parede pra você ter uma pele Vou, 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 vou Sempre batendo em forma Assim você acaba me perdendo Essa é mais uma do pai das crianças Assim você acaba me perdendo Que gostou? Joga a mão em cima e faz barulho! Que gostou? 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 E aí